Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos nos reencontrando. Eu sou o professor Cláudio e esse encontro de hoje é com a disciplina História. Muito bem, nós já conversamos bastante sobre a história do Brasil, sobre a cultura brasileira, mas ainda tem alguns pontos que nós precisamos entender. Nós estamos chegando próximos de um período da nossa sociedade que é muito importante e que nós precisamos descobrir algumas características que aconteciam há algum tempo atrás que têm influenciado os nossos dias hoje. Eu estou falando da época das eleições. No início do período da chamada República Brasileira, haviam algumas regras, haviam algumas situações que eram bastante desagradáveis. Estamos falando da chamada corrupção eleitoral. Como nós ainda estamos abordando conceitos da chamada história do Brasil, nós precisamos prestar atenção em alguns pontos que aconteceram justamente para que nós possamos evitar algumas práticas na nossa vida, no nosso cotidiano. Gostaria que vocês lembrassem, por exemplo, de dois governantes, dois presidentes do nosso país que acabaram recebendo um processo chamado de impedimento. Com certeza, em algum momento, bom, com certeza talvez não, mas provavelmente, em algum momento da sua vida ou dos estudos você tenha ouvido falar num homem chamado Fernando Collor de Mello, Dilma Rousseff. Esses dois presidentes, eles acabaram sofrendo um processo administrativo conhecido como impedimento. Como na época o conceito de estrangeirismo na língua portuguesa estava muito na moda, as pessoas decidiram falar a respeito do impeachment. Impeachment é o processo administrativo onde um servidor público, onde uma autoridade, ela acaba sendo impedida de continuar fazendo as suas funções. Bem, eu vou pedir para que vocês estudem e encontrem quais as razões para esses, essas autoridades, esses presidentes, receberem esse impedimento administrativo. Eles foram impedidos de continuar no cargo. Bom, uma das principais razões para que o impedimento acontecesse foi por questões financeiras. Dentro da vida em sociedade, nós somos obrigados a cumprir regras. Para você que mora em condomínio, que mora em um kitnet, que mora em apartamento ou em um grupo com muitas pessoas próximas da sua casa, você já percebeu que existem algumas regras que você é obrigado a cumprir? Regras de horários, regras de barulhos, regras de respeito ao próximo, de uso do espaço, onde você pode colocar as suas coisas, até que horas você pode utilizar algum espaço comum do grupo. Bem, na nossa vida em sociedade, nós temos que respeitar as regras de convívio mútuo. E dentro da função administrativa, também existem regras bem definidas. Regras sobre como você pode usar o dinheiro e, quando o dinheiro entra dentro do caixa, para onde ele deve ser destinado. Se, em algum momento, o dinheiro é utilizado para alguma função diferente, mesmo que seja em prol de uma boa causa, mas se ele não cumpriu a regra que ele deveria ter ocorrido, surgem, então, processos administrativos. Os dois exemplos que nós citamos agora há pouco, são casos de presidentes que tiveram acesso a recursos, mas acabaram utilizando de forma diferente. Acabaram descumprindo regras de como usar os recursos. Se eles fizeram coisas boas, ou se eles fizeram coisas ruins, esse debate vai ser deixado para um outro momento. Mas eu preciso que vocês entendam que, dentro do grupo, dentro da convivência, existem regras que nós temos que aprender a cumprir. A Primeira República Brasileira, ela teve um conjunto de 13 primeiros presidentes. Esses presidentes, nós tivemos alguns militares, alguns civis, já falamos que havia um acordo daquele grupo da chamada República do Café com Leite, e todos eles tiveram lá suas características, tiveram suas revoltas, suas manifestações. Mas havia alguns elementos que estavam incomodando a sociedade. E eu gostaria que vocês prestassem atenção neste detalhe da lei. A lei 4.737, de 1965, ela fala a respeito das regras eleitorais. E aí, ela deixa bem claro quais são algumas das práticas que não podem acontecer. Prestem muita atenção. Você deve ficar de olho agora nos próximos períodos, porque, infelizmente, tem gente que vai querer descumprir essa lei. Mas se você souber, se você conhecer a lei, aumentam as chances de você fazer o que é certo. No nosso relacionamento social, nós temos que prestar atenção. Aquela pessoa que decide fazer alguma coisa, espero que ela esteja fazendo a coisa certa. Mas aquela pessoa que decide fazer alguma coisa que é errada, e acaba induzindo alguém a fazer a coisa errada junto com ela, os dois estão cometendo um crime. De acordo com essa nossa lei, prestem atenção. A pessoa que decide dar um favor, agradar, dar um presente, dar alguma coisa para outra, em troca de voto, isso é crime. É a chamada compra de voto. Mas a pessoa que aceita o presente, também está cometendo um crime. E aí, a lei diz que esse é o chamado crime passivo. Existe o crime ativo, aquele que vai e promete para você alguma coisa, e existe o crime passivo, aquele que aceita receber aquela coisa, aquele benefício. Antigamente, esse benefício, ele vinha em forma de um agrado na propriedade rural, um pouco de semente, e às vezes, até mesmo naquele processo que nós já falamos, o chamado voto de cabresto, ao invés de ter um benefício, a pessoa recebia castigos, recebia grandes punições. Mais recentemente, esses benefícios acabam vindo em forma de favores comerciais, ajustes, apoios financeiros. Bem, de qualquer forma, é crime. E nós temos que prestar atenção. Nós temos que ficar de olho. A pessoa que oferece favores, a pessoa que oferece algum benefício, trocando por um voto, pense bem, ele não é um candidato favorável. Mas a pessoa que oferece propostas, que são comuns, que oferece ideias, que vão beneficiar a comunidade como um todo, e não pede favores, não oferece favores em troca desse voto, aí sim, esse é o tipo de candidato que nós devemos prestar atenção, principalmente no que ele diz e no que ele faz. Precisamos começar a falar agora um pouquinho sobre a nossa região, a região do estado do... Precisamos falar agora um pouco sobre a nossa região, a região do estado do Tocantins. Bem, o estado do Tocantins, ele surgiu depois que o antigo norte de Goiás foi dividido, foi fragmentado. A divisão legal, a divisão legalizada do estado do antigo norte de Goiás, transformando em Goiás e Tocantins, aconteceu em 1988, com a última Constituição Federal. Lá na Constituição, outros estados também surgiram. E aí, nós pudemos começar a realizar investimentos, foram criadas novas leis, foram feitas secretarias, organizações, tudo para dar origem ao novo estado. Mas para falar do nosso estado do Tocantins, a nossa história não começa em 1988. ela começa bem antes. Vocês vão ter o privilégio de conhecer mais detalhes sobre essa fundação em outros encontros. Mas nós vamos pincelar alguns detalhezinhos hoje. A história do Tocantins, ela se inicia muito tempo atrás. Vamos puxar, por exemplo, alguns detalhes. Em 1720, durante o período da mineração, o Brasil ainda estava vivendo, na época imperial. E aí, alguns desbravadores estavam migrando pela região afora, encontraram ouro nessa região aqui do norte de Goiás. Um dos personagens de grande destaque foi Bartolomeu, Bueno da Silva, o pai, e também Bartolomeu, Bueno da Silva, o filho. Bem, vamos com pequenos, pequenos saltos. O tempo foi passando, muitas pessoas decidiram vir morar aqui nessa região que antigamente era chamada Goiás, norte de Goiás, e hoje é chamada de Tocantins. Essas pessoas foram se aglomerando principalmente nas margens dos rios e nas regiões onde havia bastante ouro. Esses grupos, essas pessoas que se aglomeravam nesses ambientes foram construindo e formando os primeiros povoados. Os minérios no Brasil foram ficando cada vez mais escassos, ou seja, o auge da mineração foi abrindo espaço para um novo ciclo econômico, o ciclo da pecuária, e aí muitos senhores de terras, senhores de escravos, passaram a utilizar os seus recursos para investir em agricultura, em pecuária. A região foi ficando aglomerada, as pessoas começaram a ocupar criando vilas, criando regiões, criando lugarejos e isso chamou a atenção de algumas personalidades. Vamos destacar, por exemplo, Visconde de Taunai, que decidiu viajar pelo Brasil e construir um mapa para poder identificar as regiões que o Brasil possuía. Eu quero que vocês observem atentamente esse mapa que está aqui porque foi uma das propostas de Visconde de Taunai realizar uma nova divisão geográfica do Brasil, uma nova distribuição Visconde de Taunai ele percebeu que o território brasileiro ele já não tinha mais as mesmas configurações que haviam antes. Muitas regiões novas haviam sido descobertas, muitas regiões novas estavam densamente povoadas, muitos pontos econômicos surgiram e aí os mapas antigos precisavam ser atualizados. outras manifestações ocorreram ao longo do tempo exigindo que o território de Goiás fosse dividido. Chegando a criar associações, chegando a criar grupos populares, a região norte de Goiás chegou a criar um jornal próprio, o chamado Paralelo 13, que falava sobre características da região e dava uma atenção super especial para os problemas que aconteciam nessa região. Por ser uma extensão de Goiás, o norte acabava ficando abandonado e nem sempre os recursos que eram produzidos aqui retornavam em forma de impostos. Por isso, grandes movimentos surgiram para estimular a divisão do nosso estado, dando autonomia para a nossa região. Hoje, nós falamos um pouco das características de um processo que nós vamos vivenciar ao longo das próximas semanas, o chamado sistema eleitoral. Muito cuidado, você precisa prestar muita atenção nas suas escolhas. Também compartilhamos um pouco a respeito do surgimento do nosso estado, da divisão do nosso estado, da fragmentação do nosso estado. No nosso próximo encontro, falaremos um pouquinho sobre os povos que ocuparam essa região. Os povos que vieram para cá e deixaram os seus registros. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo a todos vocês bons estudos. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti